A mineradora Samarco se comprometeu a antecipar a indenização às vítimas do rompimento da barragem na cidade de Mariana. Inicialmente, a empresa vai pagar 100 mil reais às famílias que perderam parentes no desastre, além de 20 mil para cada família que teve prejuízos materiais. Esta semana, bispos e integrantes de movimentos pastorais e sociais se reuniram em Mariana para alinhar ações a serem tomadas pelas igrejas nos locais afetados. Bispos das dioceses afetadas pelo rompimento da barragem de rejeitos de fundão e membros de movimentos sociais e pastorais, todos em busca de propostas que fortaleçam o trabalho em prol das famílias prejudicadas. Porque tudo que está sendo feito agora é provisório. Como é que a natureza vai se recompor? E estas pessoas, para onde vão? De que vão viver? Antes de pensar em soluções conjuntas para o problema, os participantes apresentaram a realidade de alguns dos municípios afetados, como o governador Valadares. Lá, a qualidade da água ainda está comprometida. A prefeitura quer garantir que a água é de boa qualidade para o uso e consumo humano. No entanto, a população não acredita nisso, uma vez que a água tem uma coloração amarelada, um cheiro forte e até quando você toma banho ou com ela dá uma certa alergia em algumas pessoas e também quando você lavando roupa com ela, a roupa muitas vezes também causa alergia na gente. Municípios da Diocese de Colatina, no Espírito Santo, também foram atingidos pelo rompimento do dia 5 de novembro. A igreja local realiza ações para que todos possam superar as consequências da tragédia. O manifesto que começa agora, nós vamos realizá-lo durante 10 anos, até 2025, sempre próximo ao Natal, para que o Rudoce volte a ter vida. Nós pretendemos acompanhar a pequeno, médio e longo prazo, tudo o que a empresa e os órgãos públicos estão nos apresentando. Realidades conhecidas, o próximo passo foi organizar as ações. Um dos resultados do encontro foi a declaração das dioceses da Bacia do Rio Doce. É uma declaração clara, firme, objetiva, que não deixa dúvidas sobre o lado em que a igreja se coloca. Ela está decididamente ao lado dos atingidos por tragédia de dimensões imensas. Cobrar agilidade e mudança no processo de investigação também será papel das dioceses da Bacia do Rio Doce, em parceria com a Cáritas Brasileira Regional Minas e o movimento dos atingidos por barragens. Não é justo que a empresa responsável é que trate da questão de todos os atingidos. É justo, sim, que ela pague a conta, mas que tenha uma autonomia na forma de resolver os problemas e a reparação da bacia. Você não é o criminoso dizendo como vai fazer com as suas vítimas. Isso é complicado. Mas o trabalho não deve parar por aí. Defender um novo código de mineração e cobrar a recuperação da bacia do Rio Doce também são metas a serem cumpridas pelo grupo.